E aí, seus lascados, bom? Bom! Olha, Zé, onde eu tô? Vocês estão vendo onde é que eu tô? Eu tô no lugar, simplesmente, onde as Royal Enfield aqui de Campinas são desembaladas. Então, hoje, farei um vídeo para alguns. Eu não posso nem falar essa palavra, senão o YouTube vai gerar problema. Mas é tipo... Ornintografia. É, isso aí que você imaginou, né? Tem gente que sente prazer em estourar bolinha. Tem gente que sente prazer em rasgar papel. Tem gente que sente prazer em arranhar o garfo no prato. Tem gente que sente aqueles prazeres loucos. Então, esse vídeo é pra você que tem um prazer estranho de desembalar uma moto. Então, aqui, tô com o Toquinho. De Toquinho não tem nada, né, Toquinho? Pelo amor de Deus. Peraí, Toquinho. Fala, Valinho. Tudo bom? Por que Toquinho, cara? Você não é Toquinho, filho. É, por causa do anão. Do anão Toquinho. Pelo amor de Deus, você não é anão, cara. Você não é Toquinho. E por que que os caras te chamam de Toquinho, cara? Quando eu entrei, eu tinha o cabelo amarelo. Parecia o anão. O cara não é anão. Você não é Toquinho. Mas eu entendi. E eu tô aqui com ele, Filipão. Beleza, chegou. Todo mundo, eu achei que ficou vermelho, cara. Meu Deus do céu. Ó, antes disso, deixa eu mostrar aqui, meu Deus do céu. Deixa eu mostrar as motos já, como elas ficam depois de desembaladas. Esse aqui ainda não é o processo de ativação, tá? Mas eu vou perguntar ali pros meninos. E esse vídeo aqui foi o próprio pessoal da Royal, que falou, pô, mostra aí como é que são as motos, como é que elas vêm na, na, no pallet, né? Então elas vêm assim. Essa aqui é uma Meteor. Essa aqui, qual é a Black? Essa é a Estelar. Estelar Black. Estelar Black. Eu nunca sei o nome dessas. Eu não sei, sabe? Eu já chamei de cor de cocô. A outra eu chamei de não sei o quê. Essa aqui é toda azul. Ou toda preta. Toda preta. Lindona. Preto fosco. E ela vem assim, galera. Ancorada. E ela vem assim no navio também, hein, Filipão? Ela vem assim. Então ela vem toda ancoradinha. Olha que legal. Ela vem embalada inteira, que você vai ver depois ali, né? Sim. Mas ela, pra não ter, não sofrer a ação da maresia, mas ela vem travadinha desse jeito. Vem toda ancorada. Olha que legal. Ancorada. Eu vou mostrar ali pra vocês, tá? Aqui, ó. Os pontos de ancoragem. Toda bonitinha. Embaixo tem uma estrutura metálica. São essas estruturas aqui. E tem essa estrutura metálica. Tem um silício ali. Olha que legal. Ó, já achou? Tem um saquinho de silício. É isso mesmo? Fê? Oi. É um saquinho de silício aqui, né? Sim. É um silício, né? Sim, pra finalidade. Legal. Depois eu vou roubar um saquinho desse, ó. Eu sou o doido do silício. E é o seguinte. Toda estruturadinha, toda ancorada. Muito legal. Cara, eu achei linda essa cor. Linda. Bom, é só pra vocês terem uma ideia de como é que ela vem, tá? Mas eu tô mostrando aqui agora a continente ao GT. Pô, eu sou o doido do silício, hein? Eu quero. É tudo seu. Olha o presente. Cara, eu quero, velho. Eu quero. Olha aqui, ó. Ah, garoto. É sério. Eu vou levar pra Bahia, velho. Sério mesmo. Eu vou levar. A gente tem mais algo que fazer ainda. Eu vou levar. Eu vou levar. Vou deixar lá do lado da Chiquinha. Vou mesmo. Vou deixar do lado da Chiquinha, cara. Ó. Tá aqui. Eu vou levar mesmo, galera. Vocês estão pensando que é brincadeira? Então, essa aqui é a continente ao GT já com a cor nova. Essa aqui já tá vendida, Fê? Essa é a nossa moto de test-ride. Cara, verde, gente. Eu não sei se vocês estão... É porque é um verde bem fechado. Que linda. Já com a cor nova. Cara, olha o detalhe disso aqui, ó. Vem protegido, né? Sim. Puts. Tá, eu já tô até dando spoiler aqui. Não era pra mostrar, gente, agora. Mas tá bom. Deixa eu mostrar aqui a Intercepticon. Quer dizer, não. Essa é a Interceptor. A Intercepticon tá lá, minha. Toda ancoradinha também. Olha aqui que legal. Olha esse detalhe aqui. Pra proteger o cilindro do... Do amortecedor, né? Que lindo. Vamos lá, tá? Vamos lá. Deixa... Então, prepare os corações. Você que gosta, que tem gostos estranhos, né? Enfim. Você que gosta de arranhar o garfo no prato. Né? Pronto. Vamos começar agora a ornitografia. Pra não falar outra coisa, entendeu? Vamos lá. Eita zorra. Vai ter gente agora se tremendo todo, hein? Lembrando, gente, que esse não é o que a gente chama de ativação, tá? Não é ativação. Depois eu vou perguntar pro Fê como é o processo de ativação. Eu tenho certeza que tem gente agora se tremendo toda. Bota a mão na webcam, hein, galera? Se você estiver na frente do computador, bota... Cobra a webcam, hein? Cobra a webcam. Senão isso vai pro Xvideos. É sério. Tem gente que gosta, né? Enfim. Aí, ó. Tirando o plástico. Olha como ela vem. Olha isso aqui, ó. Olha que legal. É um plástico... Tá. Tá. Plástico normal. E tem peça esfuma também, né? Pra ajudar a proteger também. Agora começa um pouco de barulho. Tá. Primeira vez que eu tô vendo uma Royal sendo desembalada. Pelo que eu vi, essa aí é uma Continental GT, né? Pelo banco. Essa aí é uma... Continental GT. Pelo banco eu já vi ali o finalzinho do banco, já dá pra perceber que é uma Continental GT. Ah, ela vem com um protetor aqui, uma borracha aqui na ponta. Mesmo com toda a estrutura, ela vem ainda toda protegida. Ó, um borrachão aqui. Vem com borracha aqui, ó. Uma borracha aqui. E eu vou deixar o tempo real, tá galera? Não vou fazer aceleração, nem botar musiquinha, nem zorra nenhuma. Quer dizer, eu acho que eu vou botar uma musiquinha. Eu acho. Eu vou botar uma musiquinha pra quebrar o clima de você que gosta, né? Mas tá aí, tá aí, sozinha no quarto, assistindo essa ornontografia. Vou botar uma musiquinha bem sensual. Olha aí, tá aí, ó. Aí, ó, o Continente OGT. Olha, assim, ó, o protetor, um borrachão aqui pra proteger o manopla e o... Aqui também pra proteger a manete Embreagem Bem rústico É um cordão de sisal mesmo Faz parte, né? É a coisa da Royal É o que da Royal? Cordão de sisal Aqui tem que ser um negócio rústico From India É rústico, hein, galera? É, galera, vai... Leva pra casa, tio Chico, leva pra casa Tá bom, vou levar pra casa Cara, eu vou levar pra casa Eu vou levar pra casa E essa aí tá linda também Não sei se dá pra perceber na câmera Preto, detalhe dourado E o tanque branco Linda, linda, linda As cores estão muito lindas Aí vocês vão tirar a encoragem, não é isso? Ela vem parafusada na base e no chassi também Bem aqui embaixo Embaixo da pedaleira, não sei se dá pra perceber Sim, tô vendo aqui E vem no chassi também Então, essa caixa, era isso que eu ia perguntar Essas caixas que vocês colocam aqui em cima Que eu vejo em todas que estão lá pra serem ativadas Vem a pedaleira São os retrovisores Ah, eu pensava que era pedaleira Ah não, já tá aqui a pedaleira Ó, tio Chico, maluco Só o retrovisor Uma caixa desse tamanho só pra retrovisor Caramba Só o retrovisor isso aqui, viu No caso da Himalaya, vem a bolha também, né? Vem duas caixas Sim, sim, entendi Cara, essa moto é linda demais Muito linda, gente Essa cor tá muito linda Eu não vou perguntar pra você Que eu acho que não é pintada à mão Eu não sei também se você vai responder Com exatidão Se esse tanque é pintado à mão Essa aqui, eu apetitei por aqui no meu tipo Porque as classics eram pintadas à mão, né? É, as classics, sim Essa aqui, pelo detalhe de acabamento Dá pra perceber que ela tem um relevo No, no, embaixo do verniz Sim, sim Então eu fiz que você já tem um adesivado Aí, ó O toquinho vai, vai destravar Então além dessa trava Ela tá encorada E ainda tem esse parafuso aí É, não tem como Não tem como essa moto cair E lembrando que isso aqui é um berço apropriado, tá, gente? Berço apropriado pra moto mesmo A base é super coisada Sim Eu acho que muita gente vai perguntar Essas estruturas depois vocês devolvem pra... Não Não devolvem? Essa tá... Eu não uso uma coisa pra cá Ah, entendi E aqui nós temos uma pessoa que fica com... Tá Eu tô perguntando por tu, tá vendo, gente? Tô fazendo tudo Tirando as dúvidas que eu sei que vocês podem ter E pra vocês verem Ela já vem praticamente Montada já, né? Ela já vem toda montada Só basta colocar os retrovisores Mas o processo de ativação Aqui em Campinas não é esse só Tem o double check Eu vou perguntar já já pro Filipão Porque ele vai explicar como é o processo de ativação Aqui, gente, é só... O unboxing Então você tá tirando da caixa Mesmo O processo de ativação é outra pegada É outra parada E o legal é que a galera tá vindo em tempo real Então eu não tô acelerando Não vou acelerar nada Vou deixar em tempo real Pra galera ver quanto tempo leva pra poder... Mas geralmente o Toquinho faz sozinho Isso, Toquinho? Faz Legal, gente Ó, o tempo Enfim, eu não tô enxergando o tempo Mas menos de 15 minutos, eu acho Deixa eu olhar aqui Deixa eu pegar meu óculos Vou ter certeza quanto tempo 13 minutos 13 minutos pra desembalar Mas também fazendo de uma forma demonstrativa Acho que dá pra fazer em menos tempo Né, Toquinho? Dá, dá pra fazer sim Mas você também sozinho Eu não sei, né, cara? Você sozinho fazendo isso Sozinho, eu acho que em 13 é pouco É pouco, eu acho também é pouco Eu acho que sozinho vai uns 20 É, então, pra depois não parecer que o Toquinho faz isso em 13 E aí daqui a pouco o pessoal vai começar a cronometrar aqui pro Toquinho fazer em 13 É porque tá o Felipe aí ajudando, né? É, não dá não A parte mais complicada de tirar sozinho é depois de tirar os parafusos de baixo da base É, porque você tem que ter todo esse cuidado, né? Tem que ter cuidado pra não deixar a moto caída E eu vi que pra tirar a moto também do berço tem que botar força, né? Tem que Você não pode ser Toquinho assim, né? Gente, o cara não é Toquinho não, gente Mas enfim Felipão, pra gente fechar esse vídeo aqui Esse processo é o unboxing Então é tirar da caixa Qual é o processo agora, o próximo? Bom, desce pra oficina Lá na oficina começa Eles começam a mexer Verifica toda a parte elétrica Todos os plugs elétricos Eles vêm com bastante graxa Nas conexões Por causa de maresia, essas coisas Então é feita a limpeza de todos os plugs Verificado todos os fusíveis Esgota o pouco de óleo que vem Coloca óleo novo Verifica o filtro de óleo como que tá Combustível Verifica Você não precisa lembrar de tudo Ah, muito bem A ideia não é lembrar de tudo É porque É calibragem de pneu Bateria Corrente Até porque você não é a função do Felipe Fazer tudo isso, tá gente? Eu tô aqui perguntando pro Felipe Porque o Felipe ele tem conhecimento nisso Ele acompanha Mas obviamente que depois eu vou fazer um Um vídeo com o pessoal da mecânica Pra mostrar como é a ativação De uma dessas motos Então esse é o primeiro processo Que é desembalar O unboxing Pra galera que gosta de De unboxing Tá aí Primeiro unboxing de Royal Enfield Vocês viram Simples A moto já vem toda montadinha Só falta o retrovisor E tá aí E lembrando A Royal Enfield De Campinas Foi a primeira concessionária do Brasil A aplicar o double check Que é exatamente Essa dupla checagem O que o Felipe falou Ela já vem com Com essa graxa Nos conectores Isso contempla a temperatura Isso muda A base química Dessa graxa Enfim A temperatura E a graxa vai começar a dar Um tipo de Ela vira um isolante E acaba dando falha Sim Então vocês foram a primeira Concessionária do Brasil A tirar a graxa Fazer essa dupla checagem Que leva mais tempo Todo esse processo De rechecar algo Que já tá montado É custo E é tempo Custo pra concessionária E tempo também pra concessionária A hora homem A primeira concessionária do Brasil A fazer isso Foi a Royal Campinas Então gente Pode falar Felipe Tem mais um detalhe O double check Se fosse apenas Lógico Tem bastante coisa Que você vai falar ainda Mas Parte desse double check É 100% dos parafusos São checados O torque O torque Isso Com toquímetro Então balança tudo Então Não passa Absolutamente Nada A moto É conferida 100% dela Não sai com erro Outra coisa Que você me falou É que vocês tem Um índice muito baixo De problema Na caixa de direção Sim Porque a gente faz Além da verificação Quando Se a gente vê Qualquer tipo de deficiência Desmonta toda a caixa de direção Faz a lubrificação E sela de novo Pra não ter Não quer dizer que Sempre assim Tá gente Mas quando eles percebem Que a caixa tem algum problema É exatamente isso Que toda concessionária Royal tinha que fazer Checar a moto Fazer a rechecagem Verificar Principalmente a questão Dessa Essa graxa Essa graxa É boa Gente Ela não é ruim Não A graxa Ela protege Porque essa moto Vem no navio Então são Sei lá Um mês Dois Que vem Nesse navio Porque o navio Vai parando Em outros lugares E a moto E a moto Fica aí Sob o efeito Da ação Da salinidade Então tem que ter Essa graxa Nos conectores Então depois É tirada Essa graxa Então tá aí Obrigado Obrigado Até a próxima Rapaz Você faz um trabalho titânico Parabéns E na próxima vez Vamos ver se você consegue fazer Em dez sozinho Vamos ver Brincadeira 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 Dez minutos Eu que agradeço Chico Mais uma vez Já já você mostra A gente vai mostrar A moto lá no salão As motos Essa aqui também não é de teste Não ou é de Ou já é vendida Essa é vendida Tá linda cara Agora eu gostei da verde Tá A verde ficou linda Verde com a roda Fosca Roda preta Olha Linda 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 Tá aí E só mais uma curiosidade Vocês vendem Essas motos de teste Depois de quantos quilômetros Na verdade não é quilômetros É tempo Tá Ah é tempo É Mais ou menos Entre seis meses E um ano Ela não Não costuma chegar um ano A gente repõe Normalmente seis meses Aqui em Campeões E aí ó Se você quiser comprar Uma moto de teste Você já fica logo no pé do Fê Ó Do Felipe É verdade Tá Os contatos estão aqui Você já fala Segura essa verde aí Daqui a seis meses eu compro E normalmente ela vai estar Em perfeito estado Isso Ela não fica nunca Com a calibragem errada Corrente sempre esticada Sempre lubrificada O óleo Não passa uma semana Sem Tá Imperfeito A moto é Constantemente revisada Pra que o cliente pegue a moto Sempre em estado de zero E o próximo Que o cliente Pra fazer o teste Também é a moto de apresentação Então tem que estar sempre impecável E quem vai pegar Fazer a compra dela futuramente Vai ter a moto aí Na condição de zero quilômetro Tá E eu juro que é pra fechar mesmo E quem quiser comprar Uma moto Entrar em contato Vou deixar os contatos Aqui na descrição E essas motos Com a nova linha Cores Já estão aí à disposição Pra galera que quiser comprar Tá tudo aí já Agora semana que vem Já tá recebendo Nós vamos receber Todas as cores Já temos bastante Encomenda pra elas já Tá Então A gente ainda não tem O faturamento Mas vai receber No mínimo Uma de cada cor Mas em média Deve vir duas ou três De cada cor Semana que vem Lembrando É a semana do dia 15 Sim Depois do feriado Exato Tá bom Obrigado pessoal Tá tudo pronto aí Valeu Fê Um beijo Obrigado Toquinho Obrigado Viu velho Rapaz Você não de Toquinho Você não tem nada E ó Dez minutos na próxima Valeu Valeu pessoal Beijão Tchau Tchau